E segunda-feira é dia do quadro em forma. Hoje você vai saber mais sobre o balé baby com uma profissional da Academia Corpus. A prática do balé infantil é destacada pela elegância e graciosidade que dá aos seus praticantes. Mas os benefícios vão muito além disso. As crianças que praticam esta modalidade desde o baby class obtêm inúmeros benefícios. Desde sua estrutura muscular e capacidade cognitiva até o seu desenvolvimento como um todo. Coordenação motora, postura, equilíbrio e consciência corporal são outras conquistas obtidas com a prática do balé clássico. Sara Mendes é professora de balé da Corpus Academia e falou com a nossa equipe sobre o balé baby class. A gente trabalha com o baby class, o pré e o básico e o avançado. Eu dou aula para a turma do baby class, que é de dois aninhos a cinco anos. E aí, conforme a idade, a gente vai avançando. Pré 1, pré 2, o básico e o avançado. O baby class é de dois a cinco anos. E o pré de seis a oito. E o básico, né, de oito até os doze, mais ou menos. E o avançado de doze para cima. As alunas que praticam balé na Corpus concorrem em campeonatos nacionais e até internacionais. Muito gratificante, né, a gente ter participado dessa fase do crescimento desses alunos e perceber que valeu a pena o nosso trabalho e também a família, né, a gratidão que a família nos apresenta é muito bacana. As expectativas com as bailarinas são altas. Cada turma, né, a gente tem um objetivo, né, o baby class, a gente inicia, assim, para trabalhar a disciplina das meninas, né, o básico, né, elas aprendem o básico da técnica do balé. E aí, conforme vai avançando a idade, a gente vai mudando esses objetivos, né, até o avançado, que é para a gente mandar as meninas para competições. E também, às vezes, elas não vão seguir a profissão do balé, da dança, mas mesmo assim elas levam a disciplina do balé, levam essa trajetória que a gente foi trabalhado, né, desde o baby class. As pequenas bailarinas, embora tímidas diante das câmeras, já mostram que gostam do balé e também da professora. Eu comecei a fazer balé com dois anos, ou com... E minha mãe me arrombou, mas eu não sei se eu escolhi balé ou natação primeiro, porque eu gosto de dançar. A professora é legal. É isso aí, ficar em forma desde novinha, né? Desde a primeira idade aí, dando os primeiros passos na academia. E o balé é muito bom para isso, para deixar a postura elegante. Então, muito legal. Semana que vem a gente vai trazer dicas de musculação para quem quer, mesmo no inverno, treinar e ficar com o corpo bem e também saudável.